Viva o Felipo! Viva o Felipo! Viva a Cributura, Gavota e Penação do povo! Viva a Cributura, Gavota e Penação do povo! Viva, 16 corrupcas! Viva a Cributura, Gavota e Penação do povo! Viva a Cributura, Gavota e Penação do povo! Viva a Cributura, Gavota e Penação do povo! Tchau, tchau.